E hoje, infelizmente, eu tenho uma voz legal dentro da comunidade do Mirfor E eu nunca fiz conteúdo assim É a primeira vez que eu tô fazendo conteúdo Até porque eu trabalho a semana inteira Eu tenho um cargo bacana dentro de uma empresa Dentro do banco Uma empresa dentro de um banco Maiores da América Latina E eu nunca pensei em fazer conteúdo de live Mas assim, é porque eu curto jogar o game Ah, você é o melhor guerreiro Não, eu não sou Quando a galera vem aqui e fala assim Nossa, seu sem dedo Cara, eu dou risada Isso aqui não é meu trabalho Isso aqui é minha diversão Eu não tô aqui pra ser o melhor player Eu tô aqui pra me divertir E é isso Eu com certeza tenho jogadores muito Com dedos muito melhor que o meu, filho Mas aí, o Visa Black aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui resolve o problema Aí você vai, ó Usa um desse Resolve o problema de falta de dedo Entendeu? E aí